E o Papai Noel resolveu descer pela Chaminé da Telha Norte, promoção em até 4 vezes em tudo. Material de acabamento, pisos, azulejos, louças, esquadria. Bom, o que falta aqui? Não, nada. Só o consumidor vir aqui junto com esse restante que está aqui na loja. E aproveitar. São 3 mil metros quadrados e você vai encontrar na promoção, nessa seção aqui, Piso da Portinari, que é a marca de super qualidade. Todos esses, medidas de quanto? 45, 45 extra. Aquele é o Glacial? Isso, Glacial GR. Precinho dele, R$ 9,90. R$ 9,90 um metro quadrado. Isso é preço que se coloque, Marcelo? É, você vê, a gente quer também dar um presentinho de Natal para as pessoas. R$ 9,90 esse modelo também, Cesare MA. Isso, R$ 9,90 também. Mais um Cesare WH. WH, R$ 9,90. E esse outro aqui, o Mediterrâneo IC, R$ 9,90. Olha como fica legal para você que tem móveis em coro, como você dava na sugestão, né? Isso, de madeira, rústico. Quer dizer, é brincadeira, né? Sacanagem esse preço aí. Não dá para perder. Tem quatro vezes também, já, a promoção aqui está fantástica, tem quatro vezes também. Só falta o gorrinho, o saco nas costas, porque o Papai Noel resolveu baixar por aqui, hein? Essa promoção na Telha Norte vai até sábado, de segunda a sexta, das 8h às 22h, sábado, com o horário, Marcelo. Às 8h às 18h. Fica aqui na Marginal Tietê, 7.849, na Água Branca, entre as pontes da Freguesia do Ó e da Casa Verde. Telefone gratuito, ligação gratuita para você, 0800-120266. Tem mais um endereço que pode passar para a gente. É a rodovia Fernão Dias, quilômetro 86, o telefone é 0800-12-5253. Vocês têm que vir para cá negociar que não é possível, que nesse final de ano vocês não querem dar uma reformada na sua casa, né? Aproveitar esse momento de dinheiro, décimo terceiro, vem aqui gastar com a gente, você não se arrepende, a loja está cheia. Vocês entregam gratuitamente? Entregamos, cobramos um frete que é quase que gratuito. Então venha, não perca tempo. O Telha Norte na sua casa. Isso, preço baixo é nosso forte. Vem para cá. Aí.